Olá, salve, salve a todos vocês que estão ligados na nova programação da TVM, canal 17 e a você do site 107anideua.com, em qualquer lugar que você esteja curtindo este verão e logicamente a programação do canal 17. Mais uma vez, muito obrigado por você permitir a nossa presença em seu lar. Organização desenvolve trabalho em prol da sociedade, falando de saúde com Tatiana Italita, momento de reflexão em Páscoa e Dinado Resque, campanha movimenta crianças para prevenir doenças. A Nanideua comemora mais um sírio de Nossa Senhora das Graças. Essas e outras notícias diretamente no site que está aparecendo, www.107anideua.com. Já está no ar o seu programa 107 na TV. Aqui você aparece e o mundo todo te conhece. A Federação de Bandeirantes do Brasil, FBB, é uma organização civil de âmbito nacional, sem fins lucrativos, de educação não formal, voltada ao público infanto-juvenil. E em Belém, desenvolve um trabalho em prol da sociedade. E nós fomos lá conhecer de perto as atividades dos Bandeirantes do Pará. Vamos conferir. Os Bandeirantes já beneficiaram cerca de um milhão de crianças e jovens. E hoje estão presentes em 17 estados brasileiros e em Belém reúne cerca de 50 voluntários. É fazendo a diferença e preparando para educar que há 93 anos os Bandeirantes realizam o resgate de crianças e jovens em situação de risco na nossa sociedade. Com a missão de ajudar e desenvolver seu potencial no máximo e torná-los cidadão do mundo, o Movimento Bandeirantes acredita no papel transformador das novas gerações para a construção de uma sociedade mais justa. Nosso lema é ajudar crianças e jovens a desenvolver seu potencial máximo como responsável e cidadão do mundo, que é o que todos os jovens devem ser, porque são o futuro. Então a gente trabalha muito isso, tem que desenvolver o potencial daqueles jovens. Então trabalhando nas comunidades, principalmente nas comunidades carentes, a gente vê muito excesso de violência e tudo mais. Então a gente se vê obrigado a trabalhar dessa forma, a trabalhar com esses jovens para poder diminuir esse nível de violência que existe nas comunidades. E neste mês a atenção está voltada para a participação do grupo no Círio de Nossa Senhora de Nazaré, através de atividades com a Cruz Vermelha, que realizou um curso de capacitação. Na maioria desses jovens participam conosco, por quê? Porque eles querem demonstrar para a sociedade que eles podem desenvolver atividades com responsabilidade. Por quê? Porque hoje em dia os voluntários, os jovens, eles são o quê? Eles são rotulados como inconsequentes, como irresponsáveis. Então eles procuram instituições como a Cruz Vermelha para desenvolver suas atividades para tentar demonstrar o próprio convívio da sociedade, para o convívio, muitas das vezes, familiar, de que eles podem desenvolver atividades com responsabilidade. Desde a criação do movimento foi observado a necessidade do cultivo de valores e este trabalho é realizado entre os integrantes. Esse bandeirante, a partir do treinamento, não significa que ele vai estar totalmente preparado. Nós faremos outros treinamentos, assim, de acordo com a necessidade do coordenador. O movimento bandeirante possui um método próprio de educação que contribui com a formação dos jovens. Quando eu comecei a frequentar realmente o movimento bandeirante, eu achei muito interessante toda aquela interação de jovens, crianças, tudo. Isso foi muito gratificante para mim. Tanto que eu estou dentro do movimento já há cinco anos e pretendo continuar. É muito, muito, muito interessante. Eu gostei muito. O que isso mudou na sua vida? Primeiramente, minha forma de pensar sobre vários assuntos, questões ambientais, questões sociais, convívio em família, entre amigos mesmo. Os integrantes desenvolvem, através dos seus trabalhos e da convivência em equipe, o Aprender Fazendo, conquistando assim a confiança da sociedade. Música 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 Música